Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje com Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain E a gente continua a nossa aventura aqui e é o seguinte, pera aí o que foi que eu fiz? Nossa velho, mas que burrice, eu acho que eu entrei em recursos aqui Beleza, eu vou aqui em recompensas porque no final do episódio passado, não sei se vocês viram ali Que a gente terminou mais missões de expedição, na verdade os nossos soldados terminaram Inclusive eu disse que ia fazer em off, mas vou fazer aqui com vocês logo aqui Colocar outra missão de expedição, onde eu quero ganhar, olha 80 mil hein 80 mil, deixa eu ver aqui, olha eu vou colocando gente B pra fazer, vai cair pra 88% Vou colocar gente A mesmo, sem problema pra gente fazer essa missão A gente tá tranquilo, as tarefas desafio também, a gente deve ter concluído Total de 50 missões de expedição concluídas offline Missões de expedição concluídas, já concluímos 50 cara E aí a gente ganhou 5 caras nível a mais, isso é muito bom velho, muito bom mesmo Agora vocês lembram que a gente fez duas missões paralelas no episódio passado E eu vou fazer aqui essa extração do prisioneiro Que não deve ser difícil pelo que eu tô vendo aqui Eu vou utilizar meu conjunto de equipamento Zoom mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui O que que dá, eu ainda não tenho nada pra colocar na cabeça né Eu tenho esse traje de batalha aqui também galera, que é um traje Que foi desenvolvido justamente pra gente ter proteção, olha só que fodástico Mas eu não uso muito porque eu tô utilizando mais infiltração por enquanto Tem outros, eu já tenho outras roupas também que eu posso colocar até um cachecol aqui Nela E fica legal ó Mas eu tô com um traje de infiltração porque o solado dela é emborrachado Então tira o som né Então eu posso chegar perto dos caras por trás sem que eles me vejam Sem muitos problemas Então Eu acredito que eu não vou precisar também De veículo nessa missão Vou só com o de dog mesmo E provavelmente a gente deve Concluir ela rapidinho aqui Se a gente realmente concluir ela rápido Vai ser interessante porque a gente pode fazer outra missão aí Que é pra destruir tanques Que é mais uma missão paralela Finalizando essas Aí eu prometo a vocês Que Não sei se dá pra gente começar nesse episódio Mas Talvez no próximo episódio a gente já comece aí Já comece aí a fazer a missão Principal Que é lá na África que eu falei Eu tô completamente perdido né Do jogo Tipo assim Eu sei tudo do Afeganistão aqui Eu já estive em praticamente todas as bases do Afeganistão Fazendo missões paralelas e principais Mas lá na África Eu não sei absolutamente nada Eu não sei nem como é a vegetação Nem nada parecido E como que eu vou utilizar isso a meu favor né Quando 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 eu falo em camuflagem né Lógico De dogzinho com o olho só Vocês lembram dele? Que fofura que ele era Quando a gente pegou ele Coisa mais linda do mundo Esse fofinho Então vamos lá Esse foi bem gay né velho Eu podia ter evitado esse comentário Evita fazer esse tipo de comentário Sua fama já não tá muito boa Mas vamos lá galera Vamos ver onde que a gente vai Parar Tipo assim ó É um posto avançado É um posto avançado Não vai ser nada demais Vai ser fácil É só um posto avançado Caímos aqui Já vamos sair pegando algumas ervas aqui Porque Não são ervas que dá pra fumar tá galera Mas são ervas que São ervas medicinais Também né Vocês que gostam da zoeira Olha lá Quem que é o target mano E olha só velho Pera aí pera aí pera Tem alguma coisa errada galera É isso mesmo velho É a extração do prisioneiro Eu pensei que era pra gente Extrair um soldado habilidoso Não Bom a gente já pegou aqui Os caras praticamente de frente De dog se tiver que marcar Alguém vai marcar Alguns metros aí ele já marca Olha tem mais um Tá vendo Ele marcou Tem mais um ainda Porra E pior que a galera Parece que é boa a distração Deixa eu ver aqui Deixa eu ver esse aqui Esse é A Esse é A mais Nossa cara Esse é B Mas eu vou levar Cara E o prisioneiro é A mais também Esse daqui é A mais também Agora sim vai dar merda galera Olha Ele já marcou outro velho Não é tão simples Como a gente imaginou A missão parece ser Mais complicada um pouco Deixa eu colocar aqui O Não cavalo O pôster É muito comando Vocês sabem como eu faço isso bem né Faz tempo que a gente não leva um dano Nesse jogo aqui Esse aqui é A de combate E esse aqui é B E muita coisa Pode ser um cara bom Eu espero que ele venha logo aqui Cara já viu a gente É um cara A Pra gente colocar na nossa equipe de inteligência A equipe de inteligência pra quem não sabe Ela fica fazendo Ela fica dizendo Tem inimigos aqui Ali Tem ameaças por aqui O tempo vai mudar Vai vir uma tempestade de areia Você vai poder utilizar Entendeu Então Desenvucha Acho que alguém viu a gente viu Olha ela vem Será que vem os três Será que vem os três Olha vem os três Três imbecis Olha só Que cavalos Será que a gente vai conseguir render os três Agora que vai ser o difícil hein galera Será que a gente vai conseguir render os três Deixa eu ver aqui Aqui e aqui Olha vamos jogar as armas Idiotas Todo mundo parado Eita caramba Quem é que tá pegando aqui Ah os dois Só ele que ia pegar Então Deixa eu colocar o desembucha aqui Tô falando que tem morteiro Coloquei todo mundo pra baixo Beleza E esse aqui tá dormindo Não vai acordar tão cedo Se eu futonar agora Vai dar merda O cara tá me olhando de frente Tá vendo Caramba Que merda agora hein galera Bela o tiro Só falta um mesmo Posso rendê-lo normalmente Indo por trás Vocês vão ver que eu vou render ele Eu não vou pegar ele esganando não É não deu certo Então beleza Deixa eu ver aqui como é que ele é Posso extraí-lo Fultoná-lo A gente capturou o ponto E essas capturas de ponto aqui Vão dando aquelas tarefas Aquelas Aquelas Aqueles Pô esqueci como fala Isso aqui ó Aqui no hidroide ó Lista de tarefas de desafio Isso aqui vai aumentando A gente tem que capturar bastante Esses pontos aí Esse prisioneiro Será que ele Será que ele pode ir de Fulton Eu acho que pode né Não precisa levar ele no helicóptero não Espero que ele não morra E agora vamos extraindo todo mundo Fultonando todo mundo hein Já ganhamos aí Eu vou utilizar aqui o helicóptero O ponto de encontro próximo A cento e poucos metros Enquanto eu Vou Fultonar todo mundo aqui Simples assim Rapidinho a gente resolveu a missão Eu sei que não necessariamente Eu preciso voltar Pro centro de comando Eu gosto de fazer isso Porque é melhor Pra você escolher equipamento E tal Então mandei todo mundo embora Muito bonito Muito bonito Agora Simplesmente chegar aqui Entrar no helicóptero E fazer Vai deixando seu joinha logo Seu like Pra não esquecer né Não sair do vídeo E esquecer do joinha Claro Se você estiver gostando aí Da série E da forma com que eu jogo Sendo que Tá foda né Eu tô jogando com vocês Já tem 4 episódios Ou 5 E a gente Ainda não sofreu nenhum dano Tanto que a gente conseguiu Uma classificação S Numa missão Que eu achei que Era um objetivo Meio que Inalcançável Vamos ver quanto tempo Vai demorar ainda Pra eles chegarem Deixa eu ver como é que estamos As nossas missões de expedição Quanto tempo falta Pra elas acabarem Quanto E é isso Você tem que otimizar Sempre o seu tempo Enquanto por exemplo Tá esperando o helicóptero Você pode vir aqui No seu hydroid E ver coisas interessantes Como por exemplo Quanto tempo falta Pra instalação da base Aqui Duas horas ainda E essas duas horas São dentro do jogo Galera Isso aqui é foda O jogo te obriga A jogar Pra você desenvolver Então Acho difícil Você zerar o Metal Gear Com poucas horas de jogo Porque você não consegue Desenvolver A sua base Mãe Que é o que faz você Ganhar os melhores recursos Pra desenvolver missões Da forma mais Compensadora Digamos assim Então É bem importante Que você faça isso Se você passar duas horas Dentro do jogo Aqui Brincando Brincando Ela passa Essas duas horas Porque tem muita coisa Pra se fazer Principalmente essas missões Paralelas Eu gosto de fazer Todas antes De entrar Numa missão Principal Olha só Ganhamos Mais Cinco mil Mas que a gente descobriu Aqui Ganhamos uma conquista Melhor amigo do homem Agora o D-Dog Pode ser personalizado Olha Eu não tenho nem Ah Chegamos no máximo De amizade com ele É Cada companion aqui A gente tem um nível De lealdade Que ele vai gostando Mais da gente Quanto mais a gente Utiliza ele Eu acho Legal isso aí E não tenho nem Noção de como Que eu vou personalizar ele Eu não sei Se dá pra personalizar Sei lá O pelo Vamos dar uma olhada Aqui ó Tarefa desafio Cumprida Já que foi uma tarefa Desafio Cumprida Tarefa desafio Vamos dar uma olhada Aqui o que foi Que a gente conseguiu Atingir o nível De 100% Com o D-Dog A gente vai ganhar Aqui uma Uma arma Dessas aí Pra colocar lá Na nossa Mother Base A gente pode vender Tudo isso também Tudo isso que a gente ganha O tanque Os veículos A gente pode vender Tudo Tá galera Então é de boa Deixa eu colocar aqui A missão paralela Que falta Só falta uma missão paralela Pra gente Uma não Duas Eliminar A unidade de tanques E esse aqui Dos veículos humildados Vai dar 140 Esse aqui promete Ser mais difícil Promete ser bem mais difícil Eu vou entrar aqui Descer nessa posição E vou usar meu equipamento Conjunto de equipamento 2 Que é um conjunto De equipamento Mais destrutivo Que é com granadeira E bazuca Vai facilitar muito Aí a gente Tá Eu acho que Tranquilo Sem muitos problemas E é isso Como eu falei Tem muita coisa Pra se fazer no jogo Ainda não Não vou personalizar O D-Dog Porque eu vou pedir Pra vocês nos comentários Onde que a gente personaliza Eu acho que tem um menu De personalização No Hydroid Que a gente pode personalizar A base mãe A gente pode personalizar A base mãe É legal Então Eu posso dar uma olhada Nisso aí com vocês Assim que eu tiver Do lado de fora Do helicóptero Eu gosto dos loads Do jogo também A gente pode falar bem Dos loads De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Eles são bem rápidos A gente dificilmente Fica esperando muito tempo Eu acho que ele demora mais Acho que até pra entrar no jogo Mas quando você entra É isso aí Fica beleza O jogo te Te coloca pra frente Bem rápido Sem você ter que esperar Tanto com loads E se chatear Porque loads É sempre uma chatice Então Vamos que vamos Já estamos aqui Deixa eu ver se dá pra gente Olha o Hydroid Olha a missão de expedição Foi bem sucedida Unidade de combate Subiu pro nível 36 Acho que Vamos pegar aqui Nossa recompensa Da expedição Ver quanto Que eles vão me dar Olha Me deram 20 mil De P&D Pegaram as plantinhas aqui E foi só isso Que eles me deram mesmo Deixa eu ver aqui Onde que tem esse negócio Deixa eu ver aqui Mother Base Recompensas Recursos Gerenciamento Instalações Da base Cara Não sei onde que dá Pra personalizar Galera Lembra aí Coloca aí nos comentários Não deixe de colocar Tá Vamos descer aqui E agora Mais uma missão Porra Eu acho que A gente tá vacilando Nisso De não pegar veículo Né cara Eu fico na cangueagem Do veículo Agora dá pra Fultonar o veículo É de boa Inclusive eu quero fazer isso Vamos ver aqui Aí acaba que A gente demora bastante Pra chegar Mas geralmente Essas missões De veículos De destruir tanques Blindados Acaba valendo a pena Porque eles ficam Meio que Eles não estão Bem dentro Das bases Mesmo Pelo menos As que eu fiz Até agora Eles não estão Dentro das bases Eles ficam mais No meio do mato E tal Então o D-Dog Acaba marcando eles E dá pra Separá-los O D-Dog Encontrou um animal É interessante Que a gente não Utilize a estrada Porque pode ter Alguém Na estrada Algum carro Chegando E as vezes Você não consegue Evitar um conflito O que não é O nosso objetivo No jogo Nosso objetivo No jogo É pegar todo mundo Na furtividade Acabamos de entrar Chegamos na área Da missão Encontrou planta medicinal Pensei que tinha Encontrado inimigos Encontraram Ó Ele encontrou O primeiro inimigo O segundo Também já tá ali Provavelmente São cinco ou seis Olha lá Olha Ele fala que Esse é o target Mas é bem difícil Olha só galera Esse aqui Seria perfeito Pra nossa Base de desenvolvimento Esse aqui Esses aqui em cima Que ele marcou Olha só Tem mais um aqui embaixo Que eu não vi A mais simétrica É o próprio tanque Velho Que a gente tem que destruir Mas não tem como A gente destruir o tanque Vamos ver aqui Estão atrás Dessa pedra aqui Tá Eu posso utilizar Minha pistola Tranquilizante Como a missão Paralela Não vai ter problema Nenhum Já foi Dois já foram Agora Por que que eles levantaram Vai Jogaram no chão Os dois Eu quero saber Por que que eles levantaram Esse aqui é nível C Mas é B De inteligência Esse é nível A Então Vale a pena a gente pegar Parece que tem mais negro ali Nível A também Ah na verdade Não é um tanque Velho Tem vários Olha só São dois tanques Velho Tá Eu posso utilizar O morteiro aqui Se eu quiser Deixa eu ver Como é que funciona O morteiro Será que o morteiro É capaz de destruir Isso aqui Velho Bom O ideal seria Que eu realmente Cara Deixa eu tirar aqui O ideal seria Que eu realmente Fultunasse os caras Logo Vou pegar aqui Interrogá-lo Rapidinho Fazer um nocaute Tático Se aqueles caras Não fossem tão bons Eu ia atirar Com o sniper Neles Galera Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui é B E esse aqui é A mais Esse podia morrer Mas o outro não pode Então não adianta A gente fazer isso Os caras tão subindo Ou tão descendo Caramba velho O cara vai atar aqui Perto Vou jogar ele aqui Tranquilidade Foi fácil Velho Tá Ele é nível B Aqui no apoio Não me faltou nada Tá lindo Esse já tá voltando Se esse aqui for lixo Eu vou matar Não é lixo Nessa altura O campeonato Tem poucos lixos Vai ter um sniper ali Só que ele vai atirar Eu acho que a gente Vai ter que dar um jeito Galera Eu vou ter que pegar Aqueles caras Caralho Fudeu Caramba Não morreu Agora morreu Tem que ficar ligado Aqui no sniper É galera Não vai dar pra gente Fazer o que a gente Queria Os caras tão atirando Em alta aqui Agora eu tenho que Recarregar minha Bazuca Como que eu vou Fortunar esse cara Acho que não dá Deixa eu ver se eu consigo Nossa Que vagabundo Será que a gente vai conseguir Será que essa porra Tá pegando Esses tiros Estão pegando Tá tenso o negócio Beleza Destruímos os veículos Agora o negócio É com os caras Será que dá pra gente Nossa Vai ser bonito Se eu acertasse aqui Um tiro na cabeça Dele Ah Ai Boa Deixa eu ver Oh velho Ele é A Cara Boa Peguei Peguei Mas o outro aqui Tá foda Só tem aquele Agora o sniper A gente tem que ter Muito medo De dar merda Como esse aqui Fortunar logo Esse Eu preciso Desses caras O problema é esse Então Boa Será que dá pra Será que dá pro Eu coloquei lá pro Pro D-Dog Fazer uma distração Nele Ele não tá me vendo Mais não Já era Já era Filho Era só você que faltava Era o mais lixo De todos Podia ter morrido Mas agora já era Nível B No combate Já foi Acho que Lindo demais Missão bem sucedida Ganhamos nosso 140 Eliminamos a unidade A galera terminou A missão de expedição Aqui Quando a galera Termina a missão de expedição Vocês sabem como tem muita É interessante que a gente Vai colocando logo Uma metal secundária Eu vou colocar Minha equipe B Aqui Isso aqui vai me dar 120 PMB Pronto Tá lindo Então Agora é só a gente Recolher as recompensas E por isso que eu digo O jogo passa muito rápido Um integrante Equipe B Mais 80 mil Na conta Dá um ok Pedir aqui O helicóptero Ponto de encontro Lindo demais Cara Lindo demais Lindo demais Dessa vez a gente tomou danos Vocês viram aí Como é que funciona a parada Tá Agora como é que eu volto Lá pra É só seguir aqui Acho que eu segui na estrada Aqui Bom mesmo Seria se a gente conseguisse Fazer como Geralmente eu faço Eu planto C4 Nos veículos E os explodos Falar nisso Acho que a gente tem até Que upar o C4 Também Cara C4 aí Olha Encontrou Um animal Que animal será esse De qualquer forma Também tem isso aqui A gente tem que colocar Aqui a jaula de captura Eu não colhi o feedback De vocês ainda A respeito da jaula de captura Eu não sei se dá pra upar já Deixa eu dar uma olhada aqui logo Desenvolvimento Não do helicóptero Burro Não é do helicóptero Que eu quero Deixa eu ver aqui Armas e itens Deixa eu ver aqui São esses itens aqui Não acho que não Aqui a jaula de captura A próxima a gente vai ter que estar no nível 30 do P&D A gente está subindo pouco de nível em P&D Porque A gente tem que upar logo Na Mother Base Só que precisa de muito material Aí acaba meio que prejudicando Eu quero saber também como é que faz galera Tem jeito de a gente usar aquelas moedas P&D Porque toda hora aparece isso aqui pra mim Você pode usar as moedas P&D pra acelerar o tempo Alguma coisa assim Pra não ficar tanto tempo demorando Eu tenho 500 moedas P&D Acho que não dá pra fazer muita coisa com elas Tem 500 Acho que é um número bem ínfimo aqui Colocar mais Espaçados aqui As As jaulas Boa Agora é só Subir aqui E parece que está tudo certo Rapaz Subiu aqui também o querido D-Dog E eu acho que tem missões paralelas Agora acabaram Acho que só tem mais uma Todas aqui eu já fiz Pelo menos uma vez Eliminaram a unidade de tanques São dois tanques Isso vai ser foda também Acho que Não sei não Dessa vez a gente foi avistado Pelos veículos Foi foda Eu não esperava por isso Foi bem complicado Vamos ver os animais que a gente resgatou A gente ganhou 3 mil só disso O que já paga por exemplo A vinda do helicóptero Mais uma vez Morcegos Vamos ver quem mais Morcegos Quatro ratos Nossa Afinal das contas Só ratos né Ratos normais E quatro morcegos voadores Então Ratos voadores Que são os morcegos Então acho que é isso galera Acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se você gostou da joinha Favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir a página Do Noz no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fui